Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a quem saúdo especialmente, começo por uma declaração de interesses. Integro o quadro de inspectores da Inspeção Geral de Educação e Ciência, que já dirigi. Sr. Ministro, quero falar da Inspeção Geral de Educação e Ciência partindo do pressuposto matricial de que a afirmação da sua importância estratégica e motivacional para o bom e útil funcionamento do sistema educativo não necessita de palavras justificadoras. Para a assunção plena da sua missão e o cumprimento inteligente das suas atribuições e competências, a IGEC precisa de ser e de estar dotada de recursos humanos, designadamente de inspectores e dirigentes que possam fazer a diferença pela excelência das suas qualidades e desempenho. Por diversas razões, que aqui não há tempo de pormenorizar, os quadros da IGEC, fruto da voragem e de vicissitudes do tempo, têm-se reduzido de forma drástica, tanto no que respeita a inspectores como a dirigentes. Devo sublinhar, por imposição de justiça, que os concursos para inspectores nas últimas décadas têm acontecido por impulso e empenhamento de governos do Partido Socialista, não precisando assim de vir dizer ao Sr. Ministro da relevância desta matéria, não duvidando de que a sua preocupação, no mínimo, acompanha a nossa. Neste momento, na sequência de concurso, uma vez mais por empenhamento do Governo do Partido Socialista, encontram-se em período experimental duas dezenas de inspectores que vêm a responder numa primeira fase ao referido esvaziamento dos quadros. O que se passa, Sr. Ministro, é que por razões estritamente de nível remuneratório, se nada for feito, a maioria desses inspectores regressará às escolas abandonando a IGEC. Sr. Ministro, seio atento à situação e não tenho dúvida de que tudo vai fazer para que possa ser ultrapassada a contento e em benefício do sistema educativo. Há soluções, certamente, que podem e devem ser estudadas. Pergunto, pode contar-se com o empenho do Governo para equacionar a situação e garantir a reposição na IGEC dos dirigentes superiores em falta e dos inspectores necessários ao cumprimento da missão. Muito obrigado, Sr. Presidente.